e salve salve troca deixa aquele like e se inscreve no canal tamo aqui mais um vídeo de meu foco hoje vamos falar na economia como é que o draco tá depois da atualização eu esperei dois dias quase três dias para comentar sobre o que eu acho sobre atualização e vocês em que vocês acham vai deixar no comentário aí mas primeiro vamos ver a nossa caixinha como que tá você já pegaram o que nesse item troca nessa caixinha em vamos ver até agora eu já abri muitas sim peguei um trem maior não peguei coisa que eu esperava não né vou ver se a sorte agora brilha vamos ver o que que vira aqui 13 caixinhas 13 vem é a hora é até agora eu não vi gente pegando já escutei falar que gente pegou e tempo coro mas meu servidor que não pegou não por alguns servidores aí eu vi falar que tem que pegar mas é agora só o básico mesmo então troca vamos falar da economia eu vou um pouquinho no draco dá para ver aqui eu não sei se minha cama está atrapalhando aqui um pouco mais em cima da calça taladeira abaixo pior do que antes é porque tinha muito tinha muita gente tocado pensando que ia subir né dia daquele relâmpago que a falta total e não foi assim vou explicar por causa que atualização tem que atrair novos jogadores tropa não tem jeito eu conheço aqui uma trupa que eu tava mesmo uma tropa que eu tava conversando aqui no discord que depois do função do servidor ficou tão ruim que eles pararam de jogar porque já era difícil de upar e para jogar e é muita gente para jogar cada função de servidores quem perdeu o castelo pois o chá para vender e vai indo então esse realmente em trabalho de trazer novos jogadores fazer um segmento sei lá para trazer novos jogadores se não vai ser maradeira abaixo ainda é isso aí o jogo é bom né o jogo é bom todo mundo gosta do jogo aí só pode tentar melhoria para trazer novos jogadores todo mundo conversa assim para entrar é difícil hoje em dia né você compõe NFT milionário você começa do zero não compensa tropa é isso aí em deixa aquela visão e se é no canal tamo junto é nóis